Oi gente, tudo bom? Ah, eu tô feliz de ver agora todas as câmaras abertas Então eu fico bem feliz Vou começar orando, tá bom gente? Deus do Pai, muito obrigada por essa oportunidade de a gente estar discutindo Pai, a gente tá aprendendo mais sobre ti Obrigada Senhor pela tua bondade misericórdia sobre nossas vidas Por esse estudo Senhor do Livro de Tiago Pai, que o Senhor possa estar ajudando a gente a estar praticando O Senhor tudo que a gente tá estudando e tá refletindo em nossas vidas Em nome dos amens Tá bom Então vou tentar colocar aqui os slides, como sempre Então gente, eu tava até comunicando com o Dileia antes Como que esses estudos têm sido muito bons pra mim também Eu acho que o Tiago, eu sempre falo, um dos meus livros favoritos da Bíblia Livro super prático, sempre trazendo vários questionamentos para os nossos dias atuais E o tema da lição de hoje é sobre... Eu esqueci de colocar aí, é sobre o Tiago Sim E fala um pouco sobre oração com paixão Né? E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso E eu queria saber de vocês Quais são as suas grandes paixões? Então o que vocês são mais apaixonados? O que desperta os maiores interesses de vocês? Eu sempre gosto que vocês tentem responder assim Pra gente poder também estar sabendo um pouco mais de vocês O que desperta grande interesse? Eu coloquei aqui algumas coisas que representam muitas paixões Então o brasileiro é conhecido por ser apaixonado por futebol Apesar de que hoje em dia eu vejo que a nossa geração, os jovens Já não são tão super ligados em futebol E de ficar acompanhando campeonatos como era antes O pessoal gosta muito mais de videogames Então eu com as coisas... Como eu falei, essas perguntas pra saber as pessoas com quem a gente se relaciona E o que a gente conversa com as pessoas com quem a gente se relaciona É uma forma de a gente entender as suas nossas paixões E o que realmente desperta o nosso interesse O que nos atrai naturalmente E relacionamentos amorosos também são grandes fontes de paixões Quando a gente está apaixonado A gente só quer saber de conversar com aquela pessoa A gente fica o tempo todo voltado naquela situação Então isso é bem interessante, essa situação E aqui na lição a gente vai falar um pouco sobre paixão Oração e compaixão Paixão é um sentimento forte Uma atração amorosa Um gosto muito vivo Acentuado à predileção por alguma coisa Ou tormentos padecidos por Cristo ou mártires Então tem muito... Além do conceito dessa atração De a gente gostar muito O paixão também tem o sentido de sofrimento Quando a gente pensa na paixão de Cristo, por exemplo Quando a gente fala isso Significa o sofrimento, tudo que ele teve que passar Na época do Calvário E o com, esse supixo com Significa companhia ou combinação Então normalmente significa uma coisa que está junto Uma coisa que você combina A palavra compaixão Não é necessariamente a coisa linguística mais acurada Mas a ideia de compaixão O com é a ideia de companhia A ideia de você estar interessado no outro E paixão é a ideia de sentimentos fortes Então compaixão é você ser companheiro dos sentimentos fortes de alguém De uma maneira assim bem simples Quando a gente fala assim Ah, eu senti compaixão Eu fui companheiro Eu senti o que a pessoa estava sentindo Naquele momento E é interessante Porque a gente fala que As pessoas associam compaixão com caridade Com piedade Com você, sei lá De alguma esmola Alguma coisa assim Mas compaixão Ela vai muito além disso É muito além de uma caridade É uma ideia de você sentir a paixão que o outro está sentindo Não a paixão romântica, né? Mas a paixão O que ele está sentindo O que está atraindo aquela pessoa O que aquela pessoa está sentindo Está sofrendo Está feliz E a gente sentir compaixão A gente compartilhar o sentimento um dos outros Isso é uma característica fundamental na igreja A Bíblia tem vários versículos Que falam sobre a necessidade que a gente tem De viver em comunidade E também de a gente estar compartilhando Os sentimentos e as situações uns com os outros Em Romanos 12 fala assim Compartilhe o que vocês têm com os santos E suas necessidades Praticam hospitalidade Alegre-se com o que se alegram E chore com os que choram Então ele fala assim A gente tem que compartilhar o que a gente tem E também a ideia da compaixão Também a ideia de compartilhar O que a gente pode ajudar os outros Na necessidade das outras pessoas Ele deu a sugestão Praticar hospitalidade Mas envolve muito mais coisas que isso E ele fala sobre a gente compartilhar sentimentos Que às vezes é muito difícil Alegre-se com os que se alegram E chorar com os que choram Eu queria saber o que vocês acham É mais fácil alegrar com os que se alegram Ou chorar com os que choram Isso não tem resposta certa nem errada Porque tem vários aspectos de um lado e do outro Eu acho que pra mim Se alegrar com os que se alegram É mais fácil Se alegrar com os que se alegram, né? E por que que é mais fácil Se alegrar com os que se alegram E assim você chorar com ela E sentir o que ela tá sentindo? Se alegra com o outro É algo muito mais difícil de fazer Eu acho É, é verdade Eu converso Várias pessoas Isso é uma coisa que eu tenho percebido As pessoas têm perfis diferentes E algumas pessoas acham mais difícil Se alegrar com os que se alegram E às vezes eu tenho Esse há pouco de dificuldade também Não vou mentir Porque às vezes Você sente Tem esse sentimento de inveja, né? Então assim Sei lá, por exemplo A pessoa passou no vestibular Em algum curso E eu não passei É fácil estar alegre Com o que tá alegre É muito difícil, né? Ou às vezes Quando aquela pessoa Conseguiu uma coisa Que você queria Ou você tava Sei lá Tá numa situação Que você queria alguma coisa E a outra pessoa conseguiu E você tá feliz Pela vitória do outro Nem sempre é fácil Tem muita gente Que tem inveja Às vezes eu mesma Assim, sou uma pessoa Que às vezes a pessoa consegue E aí eu fico assim Ai, mas Quando é que eu vou conseguir isso? Ou será que isso é muito difícil? É uma coisa que eu tenho Trabalhado em mim E pra mim chorar com os que choram Até é mais fácil No meu caso, né? Porque eu converso com a pessoa Eu sinto que a pessoa tá sentindo Eu acho que eu tenho esse sentimento Tipo, é muito fácil Eu ficar triste Com a pessoa que tá triste Se a pessoa tá triste Eu costumo sentir o que ela tá sentindo Mas nem sempre Eu consigo ficar tão alegre Pela outra pessoa Quanto eu estaria por mim mesma Que é uma grande dificuldade Então esse sentimento De compaixão O sentimento de estar Compartilhando Sentimentos da igreja Também é um grande desafio Pra gente viver em comunidade Se alguém tem uma vitória Todo mundo tem que ficar feliz Pelaquela vitória, né? Ah, ele passou Conseguiu um curso Vários tipos de vitórias No meu caso, né? Conseguiu um apartamento Essas coisas assim Que acontecem na nossa vida As pessoas têm que ficar felizes também E chorar com os que choram Também é muito difícil A pior coisa Eu acho que Às vezes é um luto sozinho Então, às vezes A pessoa tá passando Por uma dificuldade Um sofrimento E às vezes Não tem ninguém Aí pra ela, né? E eu acho que Isso é uma situação De solidão Muito forte, né? Além do sentimento Do sofrimento Às vezes Quem sofre Enfrenta uma situação De solidão Por sentir que Ninguém mais Tá entendendo O que ela tá sentindo Então isso é uma coisa Muito importante Pra gente estar Vivendo corretamente Em comunidade Outro versículo Que também fala sobre isso É Galatas De 2 a 10 E fala assim Levem os fardos pesados Uns dos outros E assim cumpram A lei de Cristo Portanto Enquanto temos oportunidade Façamos o bem a todos Especialmente Aos da fé Eu acho Esse é um grande desafio Pra gente Levar o fardo Um do outro, né? Então, como eu falei Compaixão Não é só você Dar esmola É muito mais do que isso É você Ver o fardo Que a pessoa tá levando E levar junto com você Então, da ideia Tipo de duas pessoas Uma pessoa Estou carregando o fardo E a outra Se colocar debaixo Do fardo Pra poder as duas Levarem juntos Pro fardo ficar mais leve E isso é um grande desafio Porque a gente Mal dá conta Dos nossos próprios problemas Dos nossos próprios fardos Imagine Ter que levar o fardo De outra pessoa Ter que ajudar outra pessoa Então Eu também tenho um pouco De dificuldade Exatamente porque Às vezes eu penso Nossa, minha rotina é tão pesada Eu tenho tantos Eu tenho os meus problemas Eu tenho a minha vida As minhas obrigações E aí eu vou Gastar meu tempo Tentando ajudar Outra pessoa Ao resolver o problema De outra pessoa Mas A proposta bíblica É essa Cada um tem que ajudar Um ao outro Não é só Pensar nos seus problemas Mas o que você pode fazer Pra levar o fardo De outra pessoa E ele fala Porquanto Enquanto temos oportunidade Façamos o bem a todos Especialmente o da família Da fé Então assim Enquanto temos oportunidade Às vezes A gente talvez Se encontre Numa situação Que a gente nunca vai ter Não vai ter mais oportunidade De ajudar outras pessoas Então Sei lá Você pode sofrer um acidente Pode ficar numa situação Muito frágil Em que a única coisa Que você tem Você vai poder fazer É receber ajuda Você vai estar com poucas condições De ajudar outras pessoas Então O próprio ato De ajudar É um privilégio O próprio ato De a gente ter Disponibilidade De estar ajudando Outra pessoa Significa que a gente Tem alguma coisa Pra compartilhar Então Quanto a gente tem oportunidade Quanto a gente tem saúde Tem vida Tem Tem uma condição financeira Minimamente estável Que a gente possa Estar ajudando as pessoas Com a nossa oportunidade E que a gente faça O bem a todos Então a Bíblia é claro Que a gente tem que ajudar Todas as pessoas Mas especialmente Da família da fé E por que ele pede Pra gente frisar Da família da fé Porque essa é a nossa comunidade É a nossa família Então Quando as pessoas De fora Vem Se a gente estiver Negligenciando As pessoas Da nossa própria igreja Da nossa própria família As pessoas de fora Vão olhar assim Ah, mas não vale a pena Ser crente Não vale a pena Não vale a pena Aceitar Jesus Ou fazer parte Dessa igreja Porque Lá eles não cuidam Nem de si Imagine dos outros Então A gente precisa Começar cuidando A família da fé Mas a Bíblia é clara Que a gente tem que fazer O bem a todos E isso me lembrou Uma situação interessante Na época que eu tive Covid Foi bem abril E eu moro sozinha Eu não moro com meus pais E também não divido Apartamento com ninguém Então foi uma situação Muito difícil E aí A irmã da igreja A Sarah A mãe da Beatriz E a Beatriz também Que fazia parte Da nossa igreja Se disponibilizaram Pra ir pra minha casa Fizeram as compras Que eu precisava Porque eu não podia sair Porque eu estava com covid Então eu não poderia Nem ir pro supermercado E também eu estava muito fraca E também fizeram comida Pra mim Levaram várias marmitas Várias comidas E doces Fizeram coisas muito boas Pra mim E eram pessoas Que não me conheciam direito Não eram pessoas Da minha família Mas Por a gente pertencer A mesma igreja E por eles Ter esse entendimento De compartilhar os fardos Uns dos outros Eles me ajudaram muito Nesse período Então foi uma coisa Que até agradeci publicamente Depois de um vídeo Da BNU Tanto pra mim Quanto pro Romário O Romário também Estava com Também estava com covid E eu sentia Muitas dores no corpo Falta de ar Dificuldade de Até de limpar a casa Essas coisas E Eu também Não conseguia sair de casa Então esse foi um momento Muito importante Que eu senti Como que é importante Ter a família da fé E Depois quando eu voltei Pra residência Eu falei com Os outros médicos E eu contei sobre isso Eles falaram Nossa Vocês evangélicos Vocês têm uma comunidade Muito forte Vocês cuidam muito bem Uns dos outros E ela disse Que já tinha visto Outras histórias Assim Ela falou Pessoal que é de igreja evangélica Sempre tem comunidade Então assim Quando eu falei Além de ter sido Testemunho pra mim Quando eu falei Pra outras pessoas Sobre o que Que tinha acontecido Isso serviu De testemunho também Elas viram assim Nossa É uma comunidade saudável É uma comunidade Onde as pessoas Realmente Demonstram o amor de Cristo Porque eles estão cuidando Dos outros Então isso foi Foi um testemunho Muito impactante E aqui A gente vai Se focar um pouco Sobre a história De Elias Ele tem Elias foi uma pessoa Incrível Ele É um Teve É um dos profetas Mais importantes Do Velho Testamento E teve um período De Israel Onde Ele orou Pra que Não tivesse chuva Parou de chover Por três anos Exatamente porque Tinha um rei Muito mal Na época E que Deus Queria castigar Aquele reinado Pra que A Israel Pudesse ser Restaurada E aí Teve um tempo Que teve seca Então eu vou Começar a ler A partir do Primeira reis Dezessete Dezessete A dezesseis E ele fala assim Algum tempo Depois O riacho Secou-se Por falta De chuva Então a palavra Do senhor Veio a Elias Vai imediatamente Para a cidade De Sarepta De Sidon E fique por lá Ordenei uma viúva Daquele lugar Que lhe forneça Comida E ele foi Quando chegou A porta da cidade Encontrou uma viúva Que estava Correndo gravetos Ele a chamou E perguntou Pode me trazer Um pouco De Da água Numa jarra Para o bebê E ela indo Buscar água Ele gritou Por favor Me traga também Um pedaço de pão E ela falou assim Juro pelo nome Do senhor Teu Deus Ela respondeu Não tenho Nenhum pedaço De pão Só um punhado De farinha Num jarro E um pouco De azeite Numa botija Estou colhendo Dois gravetos Para levar Para casa E preparar Uma refeição Para mim E para meu filho Para que a comamos E depois morramos Elias porém Disse Não tenha medo Vá para casa E faça o que eu disse Mas primeiro faça Um pequeno bolo Com o que você tem E traga para mim E depois faça algo Para você E para seu filho Pois assim diz o senhor Deus de Israel A farinha da vasilha Não se acabará E o leite Na botija Não se secará Até o dia Que o senhor Fizesse chover Sobre a terra E ela foi E fez Conforme Elias Dissera E aconteceu Que a comida Durou todos os dias Para Elias E para a mulher E sua família Pois a farinha Na vasilha Não se acabou E o azeite Na botija Não secou Conforme a palavra Do senhor Proferida para Elias E é muito interessante A ideia De como que Elias Respondeu A esse chamado Então a primeira coisa Que ele fez Foi ouvir a voz Que dizia Vai imediatamente Para a cidade de Sarepta Ele estava vivendo Uma fome De Israel Estava tudo seco E ele estava Realmente sem orientação E ele seguia A orientação de Deus Vá para a cidade de Sarepta E encontre a viúva Então havia uma ordem De Deus Para que ele encontrasse Essa mulher Para que ela fosse Abençoada Então ele foi Até a pessoa Ele falou Que Deus tinha mandado Para ele Ele pediu Para ela Um pedaço de pão E aí é um momento Muito interessante Porque tanto ele Teve compaixão Da viúva pobre Mas a viúva Também teve compaixão Dele Porque ela ofereceu Para dar água Para ele E também Quando ele pediu Um pedaço de pão Logo no primeiro Ela falou Que não tinha condições Mas quando ele falou Que não ia acabar Ela fez um pedaço De pão para ele Ela demonstrou fé Ela deu A única coisa Que ela tinha Para ele Então Foi uma pessoa Que se compadeceu Tanto de Elias E Elias também Se compadeceu Da situação dela E ele supriu A necessidade De comida Da família A família Eu botei A família Mas é A farinha A farinha Não acabou E nem o azeite Ou seja Não acabou Nem a farinha Nem o azeite Na época Até que Voltasse a chover E O que ele tinha A ganhar Por ter essa compaixão Com a viúva pobre Nada Então assim Ele ajudou Uma viúva Porque ele viu Que ele a precisava Era uma viúva Que não era Da cidade Não era Do reino de Israel Era de fora Mas ele teve Compaixão Exatamente por ela E resolveu Ajudá-la E aí A história Continua Essa história Bem interessante E fala assim Algum tempo Algum tempo Depois O filho da mulher Dona da casa Ficou doente E foi piorando E finalmente Parou de respirar E a mulher Reclamou Elias Que foi que eu te fiz Homem De Deus Vieste para lembrar-me Do meu pecado E matar meu filho E ele respondeu Dê-me meu filho Ele o apanhou Nos braços dela Levou-o Para o quarto de cima Onde estava hospedado E o pôs Em cima da cama Então Clamou ao Senhor Ó Senhor Meu Deus Trouxeste também Essa desgraça Sobre esta viúva O que estou hospedado Fazendo morrer O seu filho Então ele deitou-se Sobre o menino Três vezes E clamou ao Senhor Ó Senhor Meu Deus Faz-lhe voltar A vida Este menino O Senhor Ouviu E clamou De Elias E a vida Voltou ao menino E ele viveu Então Elias Levou o menino Para baixo E entregou A mãe E disse Veja Seu filho Está vivo Então a mulher Então a mulher Disse a Elias Agora eu sei Que tu és Um homem de Deus E que a palavra Do Senhor Vinda da tua boca É verdade Então depois De toda aquela situação Né Dessa seca E dela ter ajudado Elias E a farinha E o azeite Não ter acabado As coisas Pareciam que estavam bem Mas o filho dela Acontrai alguma doença Que ele acaba morrendo E gera muito desgosto Para ela Ela vai lá Questionar com ele O que foi que eu te fiz Por que você veio para cá Para trazer a desgraça E matar meu filho Mas ele é paciente com ela Apesar de ela ter culpado ele Pelo que aconteceu E aparentemente Ele não tinha nada a ver E ele também Orou a Deus Para que pudesse ajudá-la E apanhou os braços Da criança Os braços Abanhou Ele apanhou a criança Dos braços dela Então ele pegou a criança Levou para o quarto E pediu a Deus Para que o restauraça Então Ele também Teve compaixão Pelo filho da viúva Se a viúva Pobre tinha pouco A oferecer para ele Imagine o filho O que ele ganharia com isso Então assim Ele realmente Teve compaixão Sem Sem ter nada em troca E aí A gente destaca Esses pontos Interessantes da história É primeiro Que ele ouviu As queixas da mulher O que foi que eu te fiz Homem de Deus Então às vezes O primeiro sinal Que a gente tem Compaixão Pelas outras pessoas É quando a gente Ouve a queixa Das outras pessoas Muitas das vezes A gente não está Disposto a ouvir E a maneira Como ela falou Como eu falei Foi até uma maneira Assim Um pouco ofensiva Porque ela meio que Culpou a estada dele Aí A estadia dele Pela morte do filho dela E tipo Não tinha nada a ver Mas Ele foi paciente Ele não ficou assim Não, tu não tem nada a ver Tu está ficando louca Ou então Ele não brigou com ela De volta Ele entendeu Que ela estava Num momento de sofrimento De sofrimento intenso E foi paciente com ela Então isso é uma coisa Para a gente Quando a gente for tentar Ajudar uma pessoa A gente tem que entender Que às vezes a pessoa Está em sofrimento E às vezes a pessoa Vai falar coisas Que ela não Queria estar falando Ou Não está pensando direito No que ela está falando Mas a gente precisa Ter compaixão A gente precisa Sentir o que a outra Pessoa está sentindo Ele orou Pelo problema Da família Então ele clamou Ao Senhor Então existe O momento de ouvir De oração De a gente entregar A Deus Os problemas Tanto nossos Quanto de outras pessoas E ele transformou A compaixão dele Em ação Então não só se compadeceu Mas ele teve uma ação Então ele deitou Sobre o menino Três vezes Ele pegou o menino Agiu Levou para o quarto E orou sobre ele Então ele não só Ficou com pena dela Mas ele Transformou isso tudo Em ação Então Uma coisa que a gente Vai ver muito Na nossa caminhada cristã É quando que é Nosso momento de agir E quando que é Nosso momento de esperar Existem momentos Em que nosso papel É simplesmente orar E descansar na certeza Que Deus irá operar Mas existem muitas Muitas outras vezes Que somos desafiados A agir também Então Na minha prática Assim Na minha vida espiritual A maior parte Das situações Eu vejo Que é muito Um pouco de cada coisa E o livro de Tiago Que é um livro De muita ação Ele dá muito Essa intensidade De que você ora Você precisa Confiar em Deus Saber que você Sozinho Não vai ajudar Todas as pessoas Você pode ter A maior compaixão Do mundo Você não tem poder Elias não tinha poder Para ressuscitar O filho dela Não tinha poder Para multiplicar a farinha Mas ele precisou Orar e confiar Mas ele também Agiu Ele também Teve atitudes Em relação A viúva pobre Que levaram A A todos esses Milagres A acontecerem Então Boa parte das vezes Na maior parte Dos nossos problemas Deus vai exigir As nossas atitudes Que a gente realmente Haja para ajudar Os outros Mas ele também Exige Que a gente confie nele Na ação De que ele está Cuidando E coordenando Todas as coisas E aqui A gente Vai entrar Mais no livro De Tiago Que é o que a gente Está acompanhando Agora é de 5 De 13 a 18 E fala muito Sobre essa questão Da vida em comunidade Sobre a nossa oração Então ele fala assim Entre vocês Alguém que está sofrendo Que ele ore Alguém que se sente feliz Que ele cante louvores Eu estava lendo Um texto Sobre isso A ideia de cantar louvores Também era um tipo De oração Era um tipo de oração De agradecimento Então essa primeira frase Dá uma ideia De que sim Se você está sofrendo muito O que você tem que fazer É orar E se você está Sentindo muito feliz O que você também Tem que fazer É orar Orar cantando louvores De agradecimento Ou orar como sofrimento Mas independentemente Do que a gente está sentindo Quais são as nossas paixões E paixões eu falo Sentimentos fortes A gente precisa Estar sempre em oração Entre vocês Há alguém doente Que ele mande Chamar os presbíteros Da igreja Para que eles Orem sobre ele E o unjam E olham Em nome do Senhor Então se alguém Estiver doente A ideia é de você Chamar o presbítero E ir também Visitar o doente Para que possa estar Orando sobre ele Então a ideia De que a gente precisa Estar orando Um pelos outros E o unjam Com óleo Em nome do Senhor E aí Eu queria até depois Perguntar para os de Leão Se está me ouvindo de Leão Porque tem muita gente Que fala que essa unção Com óleo Na verdade Ela tinha propriedades Medicinais Que a ideia do texto Seria orar E também aplicar Alguma medicação Algum remédio Que na época Os olhos Tinha essa função Medicinal De cura Então a ideia Seria você orar E também aplicar As medicações Que fossem necessárias Hoje em dia Inclusive está em alta Não sei se vocês Ouviram falar De óleos essenciais Muita gente Tem vendido E tem comprado Para ajudar Vários tipos de problemas De gripe Rinite Resfriado Eles ajudam A aliviar os sintomas Então eu vi isso Numa pregação Que eu ouvi Mas eu até pedi Para confirmar Para saber Se estava tudo certinho Então a ideia De você orar Sobre a pessoa Que está doente Você ora Como a gente falou Você entrega a Deus E também aplica A medicação O que você pode fazer Você pode levar Algum remédio Você pode levar A pessoa para o hospital Você pode levar Comida Então sempre É oração Mais ação A gente vê Essa coordenação Na Bíblia Com muita frequência E aí ele fala Você aplicou O ora em nome do Senhor E a oração Feita com fé Curará o doente E o Senhor levantará E se houver cometido Pecados Ele será perdoado Portanto Confesse seus pecados Uns aos outros E orem uns pelos outros Para serem curados Esse texto Eu gosto bastante E ele fala muito Sobre a nossa necessidade De confessar Os pecados Uns aos outros Principalmente nós Na família da fé De que quando a gente Tem algum pecado Contra outra pessoa Ou mesmo Algum pecado Que não seja Contra a pessoa Mas um pecado nosso Quando a gente Confessa para outras pessoas E a gente Compartilha essa carga A gente abre O nosso coração Para ser curado Então quando a Bíblia Fala sobre levar O fardo Uns dos outros Também fala muito Sobre a gente Compartilhar os nossos problemas Isso é uma coisa interessante Porque eu sou uma pessoa Que eu gosto muito De conversar Eu gosto muito De ouvir o problema Das outras pessoas E procurar aconselhar E ajudar as outras pessoas Mas eu tenho dificuldade De confessar meus pecados E de falar dos meus problemas Para outras pessoas Esse texto Ele sempre foi importante Para mim Porque eu tenho muito orgulho Então assim Ah, eu vou falar Que eu tenho um pecado X Para outra pessoa Para a pessoa saber Da minha vida E é claro que não é Para a gente ficar falando Tudo para todas as pessoas Mas a gente precisa Também estar compartilhando Os nossos problemas Os nossos fardos Com outras pessoas Então assim como A gente tem que se oferecer Para carregar o fardo De outras pessoas A gente também tem que Permitir que outras pessoas Carreguem nosso fardo Então a gente precisa Estar em consonância Com nossos amigos Com nossos irmãos em Cristo Mesmo Que podem nos ajudar E também estar se oferecendo Para ajudar outras pessoas E ele fala Orem uns pelos outros Para serem curados E essa cura A gente percebe Que ele está falando De uma cura física Também Portanto que ele pede Para levar óleo E tudo mais Mas ele também está falando De uma cura Também espiritual Porque ele fala Sobre a necessidade De confessar pecado Então para a gente Ser curado espiritualmente A gente Precisa orar Um pelos outros E por isso que ele fala Se houver cometido os pecados Ele será perdoado Porque a gente Nesse período De estar orando Um pelos outros A gente Leva ao processo De perdão Ao processo de cura Que às vezes É um processo doloroso E que às vezes Precisa da ajuda Da comunidade De um pelos outros A oração de um justo É poderosa E eficaz Então a gente Precisa ter Essa fé De que a nossa oração É poderosa E aí esse versículo Que eu amo Que é muito bom E fala assim Elias era humano Igual a nós Ele orou Fervorosamente Para que não se chovesse E não choveu Sobre a terra Durante três anos e meio Orou outra vez E o céu enviou chuva E a terra Produziu seus frutos Então Eu gosto muito Desse último versículo Porque a gente Sempre imagina Que os personagens Bíblicos Eram super heróis Eram pessoas Assim Que não erravam Ou que erravam Muito menos que a gente Ou que enfrentavam Outros problemas Mas gente Os problemas Que a gente enfrenta Eram iguais a eles A nossa dificuldade De estar orando De estar fazendo o que é certo De estar parando De pecar De amar o próximo Como a si mesmo Era igual Eles tinham Toda a dificuldade Que eles tinham Era iguais a nós E ele orou Fervorosamente Para que não chovesse E não choveu Da terra Durante três anos E orou Para que chovesse E Deus enviou chuva Ou seja Se ele Era um ser humano Frágil Normal Absolutamente normal Como nós Orou E Deus ouviu A gente também Pode orar E a nossa oração Ela também é poderosa E também é eficaz Aí outra coisa também É essa palavra justo A gente fala muito Sobre a questão Justo Mas será que eu sou Uma pessoa justa A oração do justo É eficaz Mas eu sou o justo Mas aí a gente Vai estudar um pouco Mais sobre a questão Da justificação Nós somos justificados Em Cristo Então assim Pelas obras Não há um justo Que se quer Não existe nenhum justo Sobre a face da terra Mas pela obra de Cristo Pelo sacrifício Que ele fez Em nosso lugar Deus não nos enxerga Como justo Então quando ele fala A oração de um justo É como ele nos enxerga Não enxerga como justos E essa oração É poderosa e eficaz Então como eu falei Elias também Ele conta essa história De ação e espera Quando ele vê A criança morta Ele age Ele se ora E se deita sobre ela Três vezes Ele tem ação Ele tem ação Com a mulher Viúva Na época da fome Tem ação com a criança Que estava morta Mas também tem A questão da espera E do confiar No sobrenatural Ele pediu a chuva E a chuva veio E não foi ele Que fez a chuva Ele teve a atitude Mas ele confiou Com o pedido dele Ou quando ele pediu Para que a criança Ressuscitasse também Como eu falei Ele não tinha poder Para isso Mas ele confiou No poder de Deus Então assim Deus ele realmente Age ainda hoje E a gente precisa acreditar Que a nossa oração É eficaz E a oração Acho que muitos de vocês Sabem Estão acostumados A falar abertamente Com Deus E é uma coisa Que a gente precisa Estar praticando mais vezes É uma coisa Que a gente precisa Estar firme No nosso dia a dia Porque é o pilar Da nossa vida É cristã Então Sobre o poder Da oração A Bíblia Mostra vários milagres Concedidos com o poder Da oração Então a gente precisa Acreditar que Deus O Deus da Bíblia É o Deus vivo Até hoje Que como eu falei Elias era um ser humano Igual a nós Ele orou Igual a nós A oração dele Não era mágica Não era Incrivelmente maravilhosa Ele fez uma oração Sincera Igual nós fazemos E a gente precisa Orar acreditando No poder de Deus É claro que a gente Não pode A gente precisa Confiar na ação de Deus A gente não vai dizer Assim Ah mas Deus Vai ter que fazer Porque eu orei Na verdade Isso é uma entrega Entregar o nosso problema A Deus E ele pode dar Tanto o que a gente pediu Que a gente precisa Acreditar que a gente Tem esse poder Como também pode Nos dar paz Para aceitar a situação Então às vezes Deus ao invés De dar o que a gente pediu Ele nos dá paz Ele nos ajuda A entender a situação De uma forma melhor E mesmo sem mudar A situação A gente consegue Ter paz Em relação àquilo Então a oração Ela é sempre eficaz Então Tanto orar Pelos nossos problemas Quanto problemas De outras pessoas Como a gente viu De estar levando O fardo Um dos outros De estar ajudando Outras pessoas Ela vai ser sempre eficaz Mesmo que você Olhe para um enfermeiro E não necessariamente Se cure Deus vai estar Agindo sobre ele Vai estar Transformando O coração dele Que é a coisa Mais importante Na verdade Então Existem vários motivos Pelo quais a gente Possa estar orando Eu acho que vocês Que estão numa igreja Vocês já estão acostumados Mas pode ser uma oração De consagração De dizer De entregar a Deus Pode ser de louvor Então naquele Primeiro versículo De Tiago Que fala para a gente Se você está feliz Louve a Deus A gente esquece De fazer isso Quando a gente está sofrendo A gente ora Mas quando a gente está feliz A gente esquece De fazer nossas orações De louvor E de gratidão Que também é muito importante Pode ser de pedidos Pode ser de socorro Umas orações SOS Mas é importante A gente estar mantendo A nossa vida de oração E a gente pode orar Por nós E pelas pessoas Que nós amamos Isso é muito importante Que a nossa oração Também não seja Uma coisa completamente Autocentrada Só pelos nossos problemas Mas tirar algum tempo Da nossa agenda Para estar orando Por pessoas Que não são nós Também é uma forma De compaixão Também é uma forma De levar a cada um dos outros E a conversa É uma das formas Mais eficazes De criar e aprofundar Relacionamentos Ou seja A única forma A gente ter intimidade Com Deus De saber o que Ele quer Para nossas vidas E nós termos Filhos mesmo Sentir intimidade Com Ele É a gente estar orando Por exemplo Se a gente tiver um pai Mas tem gente que nunca Teve relação com o pai Não importa se você é filho dele Você não vai ter intimidade E a conversa É uma coisa Que depende apenas da gente E aí Essas perguntas Na verdade Ela é mais Para a nossa reflexão Do que Para a gente estar Vocês estarem respondendo agora Mas é Sobre quanto tempo Você gasta A oração por dia Se nós temos orados Pelo outro Pelos enfermos Pelos necessitados Pelos irmãos perseguidos E qual foi A última vez Que a nossa compaixão Por alguém Se transformou Em ações práticas Para ajudar essa pessoa E esse foi Um texto muito importante Porque eu Eu pessoalmente Tenho falado muito Na minha vida de oração Já fui melhor Mas ultimamente Tenho falado muito E eu até Estava lendo sobre isso Nossa Como é que eu vou Falar sobre isso Se a minha vida de oração Também não está boa Eu tenho falado muito Não tenho orado todos os dias E tenho orado pouco Com pouca fé E eu tenho orado muito pouco Por outras pessoas Quando eu oro Sempre sou preso por mim Mas eu acho Que essa é uma atitude Para a gente Estar levando em consideração Quanto tempo Que a gente está gastando Por dia de oração Será que nossas orações São 15 minutos 10 minutos Comparado a todo dia Que a gente tem Por que a gente não consegue Passar tanto tempo orando A gente está orando Pelos outros Será que a gente lembra Das pessoas que estão enfermas Será que a gente lembra Das pessoas que estão necessitadas Passando por algumas dificuldades Nessa época de pandemia E será que a gente está orando Pelos nossos irmãos perseguidos E a última pergunta é Além da nossa oração Quando foi que a nossa compaixão Se transformou em ação prática Quando foi que a gente Usou dos nossos recursos Do nosso tempo Do nosso dinheiro Para poder estar ajudando Outra pessoa Então isso é muito importante A gente poder estar Se esforçando Para ajudar alguém Concretamente Tanto a oração Quanto a ação É uma coisa importante E por que é tão difícil orar Se a gente vê Todo o tempo que a gente investe Na internet Eu sou uma pessoa Que sou viciada Em Instagram No meu celular Quando mostra o tempo Que eu passo Uma quantidade absurda Por dia que eu passo É porque não é seguida Eu não percebo Mas se vê Quantas vezes eu acesso O Instagram por dia E o tempo que eu passo Dava para fazer Várias orações Dava para Sei lá Parar de chover Várias vezes Porque eu realmente Passo muito tempo No celular E ou gente assistindo Futebol Televisão Videogame Ou então conversando Com os amigos E por que a gente Diz que não tem tempo Para orar Isso é uma coisa Que eu sempre falo Tipo nossa Chego cansada Do trabalho Eu não consigo Eu não consigo Me concentrar Para orar Mas na verdade Tem tempo Falta mesmo Eu estar Querendo sacrificar Outros tempos De outras coisas Para poder orar Então às vezes eu percebi Que um dos meus Grandes problemas É que Tipo assim Se o dia For um dia normal Que tiver horário vago Eu oro Mas se um dia For lotado E eu tiver que sair A noite For para o aniversário Fazer alguma outra coisa A oração Fica de escanteio Então é uma coisa Que eu não estou disposta A sacrificar As outras programações As outras coisas Do dia a dia Para poder ter um tempo Para orar E hoje é um dia A gente revê nossos conceitos E se envolver em oração E aproveitar melhor a vida E aproveitar melhor a vida E reservar tempo de qualidade Para falar com o pai E aí as duas coisas Que eles deixam É vamos orar com paixão A ideia de que a gente tem A sensibilidade Sentir a paixão O sentimento Da outra pessoa E vamos ter paixão Por paixão A ideia de que Assim como a gente tem paixão Tão intensa Por tantas coisas Futebol Música No meu caso Meus estudos Temas Assuntos Paixão por pessoas amorosas Vamos ter essa sensação Esse impulso Tanto pelas nossas orações E quanto pelas outras pessoas Que nossos impulsos Não sejam sempre Autocentrados Mas sempre voltados Para outras pessoas E é isso gente Vocês estão aí Vou estar orando aqui Senhor Deus Pai Muito obrigada Senhor Por esse dia Obrigada Senhor Porque tu tem estado Conosco Nos ajudando A estar orando O Senhor tem esse recurso Muito bom De a gente poder ter um acesso Direto a ti Deus Vem Estar abençoando Senhor Nossas vidas Para que a gente possa Ter mais compaixão Que nosso olhar Seja mais Voltado para outras pessoas Do que Para os nossos próprios problemas Pai Vem te tornando Nossas pessoas Menos egoístas Senhor E mais Mais sensíveis As outras pessoas Deus Venho te pedir Pela programação Que a gente vai fazer Com os adolescentes Hoje Deus Que a gente possa Estar Ajudando Senhor Com essa questão Da Da interação física Pai Porque Tu sabe Como ter sido difícil Esse ano Sem poder ter O contato Mas que Esteja dando tudo certo Que a gente possa Senhor Estar se aproximando Cada vez mais Te peço Pelo final de semestre Também Tanto por mim Quanto pelos adolescentes Pelo de Leandro Sabe Como é Difícil É tão corrido Pai Todo ano É sempre pesado E esse ano Senhor Foi um ano muito atípico Mas que a gente possa Estar dando conta De todas as tarefas Que Tu tem colocado Em nossas mãos Pai Pela Tua graça E misericórdia Venho te pedir também Senhor Pelo casal Amigo do Adriano Senhor Que está com Covid Pai Que o Senhor possa Estar restaurando A saúde Que a gente possa Não estar vivendo Uma segunda onda Pai Mas que O Senhor tenha Vindo a estar Trazendo a cura Senhor Mais cedo Porque a gente sabe Que Tu és poderoso Pai E também Pelos pais da Marcela Que estão se divorciando E que o Senhor possa Estar Consolando o coração dela Abençoando o restaurante O casamento dos pais Também Pai Que Tu sabe Pode fazer todo tipo De milagre Mas que o Senhor possa Estar agindo Senhor Na vida deles E que Mesmo que haja Separação Pai Que tudo ocorra Da maneira Menos pior possível E que o Senhor Isso não afeta O casamento deles Se abençoe a gente Nessa semana Pai E que a gente possa Estar se encontrando Daqui a pouco Em nome de Zame O casamento deles Obrigado.